E aí eu vou, infelizmente, tentar passar uma bicaria aqui no Sesc para a gente fazer a parte 2 desse seminário. E aí eu vou convidar vocês, então, para a gente fazer o último dia mesmo do nosso evento. Pois é. E aí a gente tratar de duas... Nós vamos ter duas mesas hoje. E eu acho que essas mesas vão ser importantes demais para a gente fazer uma organização das nossas ferramentas aqui desses três dias. Uma por conta daquilo que eu tentei falar no primeiro dia e que eu acho que tanto o rap quanto a Zélia Duncan fizeram, que foi trazer de volta a imaginação para as nações imaginadas. O estilo com que o Brasil se imagina. A Lília Schwartz, vamos aproveitar que ela não está aqui, a Lília Schwartz fez um prefácio maravilhoso no livro do Benedito Anderson, que chama Nações Imaginadas. Olha o prefácio da Lília, que é muito legal, e que ela diz que a gente não imagina a partir do nada. Ela faz uma análise do que é o Nações Imaginadas e fala, olha, imaginar não é fácil. Ninguém imagina a partir do nada. Então, é um pouco o repertório para que a gente possa fazer o que ela está dizendo lá, que eu roubei descaradamente aqui hoje, é para dizer que a gente não imagina a partir do nada e que esse material vai nos ajudar a pensar essa nação, a retomar essa nação imaginada a partir da cultura brasileira. Ah, você está aí, cara? Acabei de falar mal da serra. Bom, e eu vou pedir a segunda mesa, nós voltarmos ao presente com os principais pontos dessa pauta que nós levantamos nesses dois dias com a independência. A partir do momento que nós voltarmos ao presente, é o esquema de sempre, as portas serão trancadas, porque vocês vão ver uma coisa hoje inacreditável. Eu acho que tem que trancar mesmo o Islã das Minas, vai fazer uma coisa inacreditável aqui hoje, para que a gente retome essa imaginação nos moldes que o Benedito Anderson fala, precisa de estilo, e nos moldes que a Lilian fala, não se imagina a partir do nada e se imagina a partir da cultura brasileira. Então, eu vou convidar para a nossa primeira mesa, que vai se chamar Independência e Imaginação Cultural, Possibilidades de Leitura e Formas de Apropriação Autoritária, a Elília e Bruno, estão faltando vocês dois, o professor Wander Melo Miranda, foi meu professor, tudo o que eu acertar na parte de literatura, eu aprendi com ele. Tudo o que eu errar foi o dia que eu matei aula. Ele vai tratar exatamente disso, a independência que se conta. Ele é professor, claro, professor emérito da Faculdade de Letras, da UFMG, da Federal de Minas, e professor titular de Teoria da Literatura, também na Universidade Federal de Minas Gerais. O Wander tem vários livros muito legais, mas o último é muito bom, chama-se Os Olhos de Diadorim e Outros Ensaios. É lá que está a pátria também, não é? Pode ler. É muito legal esse livro do Wander. O Bruno Viveiros vai tratar, decantando a independência, canção popular e história do Brasil. O Bruno é pesquisador do Centro Universitário Estácio, em Belo Horizonte. Você está vendo que teve uma certa proteção aqui. É, pois é, isso não é possível, isso não é possível, isso não é possível. Isso não é possível. Todo mundo notou a proteção. E aqui hoje está dando... Eu chamei a Lília. Estou aqui distanciando. Repara que ela está no meio, exatamente para mostrar que não são só mineiros. Então, o Bruno é professor do Centro Universitário Estácio, em Belo Horizonte, e ele é pesquisador, como Danilo, do Projeto República da UFMG. E autor de um livro muito legal que você precisa reeditar, está, Bruno? Que chama Sonho Imaginário, a Reinvenção das Canções do Clube da Esquina. É muito, muito bom. Precisa reeditar esse livro, está legal? A pessoa tem sebo e eu... Está custando caro no sebo, você está sabendo, não é? E Lília Schwarz, que vai tratar do sequestro da Independência e a construção visual do 7 de setembro. A Lília é antropóloga, é historiadora, é professora titular do Departamento de Antropologia da USP e a professora visitante em Princeton. E a Lília vai lançar agora, dia 3, é isso? O pessoal da companhia falou que era dia 3. Isso. Ela vai lançar esse livro aí, que é para a gente... Isabel, compra ontem. Gente, está sensacional. Chama... Isabel, aquele esquema da Cedinha, está? Você compra. Chama O Sequestro da Independência, uma história da construção do mito do 7 de setembro e é em coautoria com a Lúcia Stunff, que fala Stunff, e o Carlos Lima Júnior. É um livro que vocês vão gostar muito. Eu dei uma folheada aqui. Vai ter argüição. Você pode esperar que vai ter argüição. Tem figurinha. Cheio de figurinha. Cheio de figurinha. A minha neta fala, você faz um livro grande, mas tem figurinha. Essa é a vantagem. Então, vamos ver se a gente podia seguir os rapazes e você podia fechar. Eu acho que pode ser assim. E aí 30 minutos para dar tempo das pessoas poderem falar. Vander, você começa, então, por favor. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Aos três. Obrigada a vocês. Eu queria... Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a todos os organizadores do evento. Queria agradecer também a convocação da Heloísa, porque a Heloísa não convida, convoca. E os que têm juízo aceitam a convocação. Então, ela me solicitou que fizesse um texto sobre a independência na literatura brasileira. Os pesquisadores do Projeto Repúblico me passaram uma lista de títulos, alguns eu já tinha. Eu acrescentei outros títulos e fiz um recorte, porque senão ia aparecer uma lista de textos. E começa, como não se falou de Minas aqui, eu começo com uma epígrafe. É o último verso do poema Museu da Inconfidência, de Carlos do Monte Andrade, que está no livro Claro e Enigma. É um verso conhecido de todos, que diz o seguinte, toda história é remorso. Então, a partir daí, eu começo. A certa altura de suas memórias póstumas, Brascuba se refere muito rapidamente, considerando-se a relevância do acontecimento, à independência do Brasil. Diz ele, vamos de um salto a 1822, a data da nossa independência política e do meu primeiro cativeiro pessoal. E logo adiante, via pela primeira vez no Rocío Grande, na noite de luminárias, logo que constou a declaração de independência, uma festa de primavera, um amanhecer de alma pública. Trata-se aqui de Marcela, cortesã, também ela, em certo sentido, alma pública, por quem se apaixona e lhe custa muitos contos de réis, para desespero do pai, que acaba enviando o filho à força para estudar em Coimbra e livrar-se, assim, da amante dispendiosa. Independência e cativeiro ao mesmo tempo. A ironia do defunto autor não deixa dúvidas sobre a dimensão do evento pessoal em relação ao evento histórico. Este último, mero pano de fundo daquele ou ambos superpostos, desconstruindo, ou pelo menos relativizando, o significado elevado de amor e pátria que amor e pátria possam ter, se quisermos ir mais além na leitura. Se retrocedermos duas décadas e meia a partir de 1881, data de publicação de memórias póstumas, vamos encontrar o outro Machado de Assis, então, com 17 anos, assinar com seu nome completo o poema O Grito do Ipiranga, publicado no Correio Mercantil, nos dias 8 e 9 de setembro de 1856, nunca coligido em livro e que continuaria desconhecido de crítica e público não fosse a descoberta recente do pesquisador Wilton José Marques. O poema é longo e eu leio o primeiro histórico. Liberdade, farol divinizado, sob o teu brilho a humanidade e os séculos, caminho ao porvir. Roma, as algemas quebrou dos filhos que a opressão lançara dentre a sombra de púrpura dos Césares, que envolvia Tarquíneo em fogo e sangue, cheia de tua luz e estimulada, por teu divino, por teu nome divino, essa palavra imensa, como as vozes do oceano, sublime como a ideia do infinito, tal como Roma, a terra americana, um dia levantando ao sol dos trópicos a fronte que domina os estandartes. Saudou o teu nome, majestoso e belo, e o bravo imenso, independência ou morte, soltado lá das margens de Ipiranga, foi nos campos soar da eternidade. E por aí vai. Eu acho que é meu telefone que está tocando aqui. Eu achei que era um fundo musical para você ler. Estava tão bonito. Estava pós-moderno? Não, eu achei que estava muito lindo. Eu acho que estava pós-moderno. Dava uma nota emocional. Tentar desligar. Eu achei que era até o Bruno que tinha realizado essa intervenção a seu favor e ia pedir uma para mim. É meu problema com o aparelho, de modo geral. Agora desligo. Então, o poema machadiano é grandiloquente em tudo contrário ao gosto do escritor na maturidade. Constrói-se pela comparação entre a Roma dos Césares e o Império dos Trópicos, tentativa de universalização e forma de elevação histórico-literária do ocorrido, evidentemente não isentas dos exageros próprios, a mitificação que se tornará posteriormente comum nas suas representações visuais mais tradicionais e nos compêndios escolares. Aproxima-se de outra obra, o título é longo, A Independência do Brasil, poema em doze cantos, dedicado, oferecido, consagrado à sua majestade imperial, o senhor Dom Pedro II, e oferecido às augustas, viúvas e filhas, do herói do poema por seu autor Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa. Desse poema, um poema longo, em doze cantos, como diz o título, na estrofe décima primeira, do primeiro canto, diz o seguinte, é ele o grande herói que de Ulisseia veio ao Brasil nos anos seus primeiros para efeito levar a ilustre ideia que ruminavam nobres brasileiros, para então digno de ser uma epopeia entre grandes heróis, mas verdadeiros, primeiro erguendo em eco, ingente e forte o brado heróico, independência ou morte. Publicado em 1847, o primeiro tomo, e em 1855, o segundo tomo, mereceu de Machado entusiasmado o elogio nos versos de Eugênio Adormecido, o poema de Machado publicado na Marmota Fluminense em 1855, no qual compara o precursor do romantismo brasileiro ao mero como forma de consagrá-lo e pôr seu nome de novo em circulação. Só um pedacinho, do grego, vat expande sermonia em teus sonoros carmes, na arpa douro, do sacro apolo trovador de edilhas, doces cantos que o espírito arrebata ao recinto celeste. Se avançarmos mais de um século, a visão literária sobre a independência evidentemente se transforma, torna-se mais crítica e menos elogiosa, como no romance Galantes Memórias e Admiráveis Aventuras, o virtuoso conselheiro Gomes, o Xalaça, de 1994, trazido à luz, diz a capa do livro, por José Roberto Torreiro. A orelha psicografada é do próprio Dom Pedro I, que livra o amigo das acusações de Alcoviteiro e Safardana, são palavras de Dom Pedro, considera um exemplo acabado de homem estadista, e desculpa os exageros do livro em razão do funcionamento peculiar da memória. Derrisória desde seus paratextos, a narrativa parte do recurso literário usual, principalmente no século XIX, do manuscrito perdido, encontrado e transcrito por quem assina o livro. Forma de acentuar, satiricamente, aqui no caso, a veracidade do narrado, diz o autor, infelizmente, a tetraneta do famoso Xalaça não cedeu gratuitamente os papéis para o bem da história, de modo que ele tive de pagar uma boa quantia, que espero recuperar, ao menos em parte, com a publicação deste livro. Psicografia, negócio e epígrafe latina de Sêneca, quai fuerunt uitia more sunt, Os vícios de outrora são os costumes de hoje, em tradução livre, dão forma heterócrita ao quadro de peripécias vividas pelo imperador e seu conselheiro. Entre elas, não podia faltar o relato do famoso grito, cujo elevado sentido histórico e político parece se desfazer diante de uma prosaica diarreia que ataca o imperador e seu grupo na subida de Santos para São Paulo. E agora é do manuscrito do Xalaça. Eu vos dizia que ao chegarmos à beira do riacho, eu, Dom Pedro e outros fomos acometidos de terríveis convulsões intestinais, de maneira que toda a comitiva parou e foi obrigada a nos esperar. Nesse momento, chega o oficial da corte, trazendo cartas da princesa Leopoldine e de José Bonifácio, cuja leitura apressa a decisão do imperador em apuros fisiológicos e políticos. O grotesco da cena dispensa comentários. Posição crítica também assume desde o título Setembro não tem sentido, de 1963, romance de estreia de João Baldo Ribeiro, que originalmente se intitulava A Semana da Pátria. Prefaceado por Glauber Rocha em 1967, a via satírica do livro já apontava para, cito, uma crítica antecipada ao regime que ia se instalar, engraçadamente profético, desgraçadamente atual, diz o cineasta. A ação decorre de 3 a 7 de setembro em Salvador, por onde o protagonista Orlando, jornalista acadêmico de direito, circula da casa ao bar e a redação do jornal no qual trabalha, ou melhor, do tédio ao desespero. Em meio a discursos oficiais, parodicamente apresentados, versões ambíguas, a maioria risíveis sobre a independência, vinha o imperador em marcha lenta, segundo o historiador Luiz Calazans Monteiro. E a patriotada do general comandante da sexta região militar, arma-se o circo das comemorações da data magna, entre aspas, da nação. Diz o político, um candidato, Ponciano Rodrigues, fatalmente destinado a ocupar um lugar de destaque na história universal. Tudo isso se confunde ao mar de ruídos, guinchos e roncos da rotativa que imprime o caderno sobre a Semana da Pátria, uma algaravia sem sentido que as comemorações oficiais só fazem aumentar seu ridículo. Mas é em Viva o Povo Brasileiro, de 1984, que a questão da independência adquire maior fólogo temático e artístico. Publicado nos extertores da ditadura civil-militar, iniciada em 1964, o livro de João Baldo cobre uma larga faixa temporal que vai por avanços e recuos de 8 de novembro de 1822 a 7 de janeiro de 1977, tendo como cenário principal a ilha de Itaparica e concentrando-se, sobretudo, no século XIX. Independência, Abolição, Guerra do Paraguai, Proclamação da República, Canudos, os períodos históricos se acumulam, dialogam entre si por meio de registros de linguagem os mais diversos. O romance polifônico, enfim, no qual o povo é a força motriz de um processo de independência ainda em curso, um aprendizado lento e doloroso de emancipação efetiva. Nele se destaca a figura lendária de Maria da Fé, líder da Irmandade do Povo Brasileiro, voltada, diz o livro, para soprar a revolta que salva nos ouvidos do povo e incitá-lo a agir. Personagem icônica, Maria da Fé, baseada na figura histórica de Maria Filipe, que foi falada ontem. Dela, diz o Baldo Osório Pimentel, avô materno de João Baldo, em livro que trata, além de outros assuntos de Itaparica, das lutas pela independência ocorridas, ali ocorridas. Diz o texto, Maria Filipe, o texto do avô do João Baldo. Maria Filipe era uma crioula estabanada, alta e corpulenta, que usava torço, saia e saia rodada. Morava na antiga rua da Gameleira, na povoação da Ponta das Baleias, quando a ilha foi assaltada pelos portugueses em 10 de junho de 1822. Organizada a resistência, apresentou-se como voluntária e fez proezas. Heroína popular, Maria da Fé, Filipe, do livro do Neto Escritor e também Maria Filipe é o nome da mãe do João Baldo. Luta pela libertação de escravizados e pessoas comuns. O povinho ordinário na boca de Enriqueta, mulher do banqueiro Bonifácio Odulfo. Odulfo, ridículo, desde o nome, é herdeiro do comendador Anleto Henrique Nobre Ferreira Dutton, de sobrenome inglês forjado às custas de propina. Mestiço enriquecido pelo desvio de dinheiro de Perilo Ambrósio, o barão de Pirapuama, senhor dos escravos e produtor de óleo de baleia que estupa Daê, a mãe de Maria da Fé. Para Anleto, assim como para sua nora, o povo, eu cito, é essa massa rude de letrados, enfermiços, encarquilhados, empaludados, mestiços e negros. A isso não se pode chamar um povo. Não era isso que mostraríamos ao estrangeiro como exemplo do nosso povo. O nosso povo é um de nós, ou seja, um com os próprios europeus. Fim da citação. A mesma opinião é compartilhada por seu irmão, Monsenhor Clemente André, cínico e amoral, protegido por uma religiosidade de fancaria. A violência constitutiva dessa concepção, que insiste em persistir no decorrer do relato do ponto de vista daqueles que detêm o poder, torna mais urgente a necessidade da ação popular que Maria da Fé em seu próprio nome acolhe e legitima. Diz ela, o povo brasileiro não deve nada a ninguém, tenente. Ao povo é que devem, sempre deveram, querem continuar sempre devendo. A independência, portanto, mais do que o horizonte, mais do que o horizonte se coloca, então, como tarefa ou cobrança dessa dívida ainda em aberto. Em um continente, primeiro volume da trilogia O Tempo e Vento de Érico Veríssimo, a data da publicação do livro é em 1949. É também significativa, posterior que é ao Estado Novo e à Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria. Novos caminhos se abrem, outras possibilidades de ação emancipatória surgem no Novo Nascimento. O livro narra a formação do Rio Grande do Sul e, principalmente, o papel nela desempenhado pelas famílias Terra, Caré, Cambará e Amaral. O tema da independência se faz presente, sobretudo, pelo comentário do padre Lara, receoso de que ficassem no extremo sul, largados à própria sorte, se o país ficasse livre do domínio português. Mas homens como o capitão Rodrigo Cambará, que participara das guerras platinas e tivera contato com os habitantes do interior e da fronteira, cito, falavam em liberdade, hostilizavam os portugueses que iriam independência. Para a igreja, havia uma hierarquia nítida entre nobreza, clero e povo no litoral e em cidades como Porto Alegre, Pelotas e Viamão. Mas nas instâncias encharqueadas, diz o livro, a vida agreste livre convidava a violência, a arbitrariedade e a insubmissão. As encharqueadas eram o foco de banditismo, o trabalho das instâncias como que ele velava o patrão ao peão e ao escravo. Fim da citação. Para o padre Lara, que abominava as ideias hereges, a palavra dele, dos iluministas, a evangelização era aí mais difícil, pois o continentino, diz ele, representava a maravilha, a mentalidade do homem do campo, da guerra e do cavalo, que não teme a Deus nem ao diabo. sempre, portanto, pronto para a luta. Em O Réptil Melancólico, prêmio de literatura do Sesc, por coincidência, no ano passado, do paraense Fábio Horacho Costa, publicado em 2021, a narrativa se desloca para a província do Grão-Pará, justapondo o tema da independência ou da ditadura civil-militar de 1964. É ótimo. Muito bom. No exílio em Paris, com a mãe, militante política presa e torturada pela ditadura, Filipe, já adulto, planeja e consegue voltar para a sua cidade natal, Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Vai a um encontro do avô paterno e do primo Miguel, com quem trocara cartas. Um estudante de literatura tornado restaurador, Filipe, de volta a Belém. O outro, Miguel, estudante de história, indo estudar em Paris, ambos metaforizando os múltiplos significados do entrelugar por onde transitam os personagens da narrativa. O exílio é, em muitos sentidos, o corolário mais evidente, cito, de uma independência feita pelo herdeiro de um reino que, em seguida, proclama do mais nada absoluto a existência de um império. O ridículo da história brasileira, citação do livro, é tamanho que não se distingue com muita clareza o que foi e o que poderia ter sido, tornando possível a criação de uma realidade textual alternativa na qual se dá a anexação tardia pela ditadura de 1964 da província do Grão-Pará, até então ligada a Portugal, segundo o romance. No romance, o Grão-Pará só vai ser anexado ao Brasil pela ditadura militar. Aí elas juntam-se pela luta, junta-se a luta pela independência das colônias portuguesas na África na segunda metade do século XX, a Guerra Civil de 1835 no Brasil, a libertação das colônias francesas na África para que os pretos não viessem a fazer parte da comunidade dos franceses brancos. Assinalando desse modo, e eu cito o livro, que todo o encontro com a própria história é traumático. A Volta ao Lar, a mítica casa de Anfão, onde o avô vive isolado entre ruínas de memórias, desnuda a permanência da nossa, palavras do livro, condição colonial. Título de um dos capítulos do livro, Em Virtude da Experiência de Exilado na Própria Terra Vivida por Filipe. Diz o texto, estar no exílio se parece, em virtude da experiência, desculpe, estar no exílio se parece com estar à margem da história, dá a impressão de ver a história com outros olhos, permite ser dois ao mesmo tempo. Assim, desdobrado um pé lá, outro cá, potencializa a reflexão sobre o passado e o presente, sobre a memória e o esquecimento, que vão sendo como que arrematados pelo onipresente réptil visível para uns, invisível para muitos. Nos vários momentos da história, passeia pelas paredes e azulejos, sobe nos móveis, aparece nos tetos, fantasma do que poderia ter sido e não foi, guardião e testemunho da história subterrânea que se conta. E já caminhando para o final, nessa outra história desempenha papel de destaque o pernambucano, vimos ontem, Joaquim do Amor Divino Rabelo, Frei Caneca. Tema do Alto do Frade de João Cabral de Melo Neto, publicado em 1984, mesmo ano de Viva o Povo Brasileiro. Duas visões distintas, dois projetos literários opostos, mas que se comunicam na intenção de fazer reverberar as possibilidades contidas no passado que não se realizaram, mas que cabe resgatar e cumprir. Sobre e severo na sua condição, a ponto de levar Drummond a dizer que finalmente Cabral conseguira fazer um poema sem poesia, o livro trata do dia da execução à morte de Frei Caneca, participante da Revolução Pernambucana de 1917 e um dos líderes da Confederação do Equador, como todos sabem. Como está da pena pelo enforcamento, é fuzilado em 3 de janeiro de 1825. Nós vimos ontem na belíssima leitura da Célia Dunca, o poema na forma de alto como morte e vida severina que é de 55, um é suplementar ao outro, dramatiza a caminhada de caneca pelas ruas do Recife, da cela da prisão até o local do fuzilamento no pátio do Carmo. A sentença lida em voz alta pelo Meirinho pontua a caminhada, nós ouvimos ontem, vai ser executada a sentença de morte natural na forca proferida contra o réu Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca. Isso vai aparecendo, o Meirinho vai falando em vários momentos da caminhada. Caminhada que se faz na presença da gente das calçadas e da gente do adro que funcionam como uma voz coral, como na tragédia grega, que comenta a ação, assim como o clero e a tropa dirigem a ação. Para a gente nas calçadas, cito só um trecho, dizem que quando vinha preso alguém lhe ofereceu a fuga. Alguns aceitaram de saída e hoje andam soltos pelas ruas. Outros se foram para Bolívar que livraram várias repúblicas. Mas a daqui compreendeu precisa ainda de mais luta. Para levar a luta adiante é que o poema dá visibilidade ao corpo do morto. e para que não seja esquecido, diz o poema, nem o poderemos rever, nem mesmo quando estiver morto. Certo, não. Eles saberão como escamotear o corpo. No final de tudo, eu acho que é a grande sacada do poema, no final de tudo, num salto de mais de um século, o corpo desaparecido reaparece em texto de prosa e não mais em verso, no final e com o nome cinema no pátio, que nos remete para o presente, porque naquela época, claro, não tinha cinema. Transfigurado em linguagem comum de um corpo comum, não se sabe por quem morto. E eu termino lendo um pedacinho da parte final, batem na porta os pontapés e vão embora sem esperar. A porta da igreja se abre pesadamente e aparece o vulto de um sacerdote que arrasta para dentro da nave o corpo atirado nos degraus da escada. A porta se fecha e a noite prossegue também pesadamente. Obrigado. Muito bom. Muito obrigada, Wanda. Nossa, que percurso, hein? Impressionante, né? Obrigado. Quem dera. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Wanda. Quem dera, fosse eu poeta. Depois dessa, muito obrigada. Agora, o Evaldo Cabral tem razão. Mineiro, o Geraldo está aí. Mineiro é mesmo, Mineiro é mesmo folgado, quer dizer, Esculhambar, Drummond, Esculhambar, João Cabral é muito complicado. É muito bom, né? Rivalidade, grandes poetas, né? Tá bom. E a maldade do Drummond, né? Eu concordo. Mas, o Evaldo ia falar, Mineiro é folgado mesmo, né? É rivalidade dos dois. É. Bruno, então, vou passar a palavra a você, Bruno. Obrigada. Boa tarde. Tá ok o som aí? Tá ok. Bem, eu queria agradecer muito, muito mesmo o pessoal aqui do Sesc, né? A Flávia, o William, o Daniel, a Gleiciene, que vai me acompanhar aqui na apresentação. e agradecer aqui a professora Heloísa, minha professora orientadora, agradecer o professor Wander e também aqui a professora Lília. Super feliz essa mesa e também muita responsabilidade em função daquilo tudo que já foi falado aqui. E aí, eu fiquei achando bem legal falar no último dia, porque eu pude ver bastante coisas e coisas muito impressionadas, que me impressionaram muito e que eu vou tentar aqui costurar algumas questões, tentando dialogar com as mesas que já passaram e também com algumas intervenções que eu achei que foram muito legais e que me ajudaram muito a pensar esse exercício que eu vou fazer aqui, que é trazer para vocês algumas canções, alguns trechos de canção em que eu vou tentar dialogar a história da independência com a canção popular brasileira e tentando ver esse aspecto, então, como que a canção imagina, mas também como que ela é apropriada pela, principalmente, em contextos autoritários, né? e aí, no caso, esse exercício é aquilo que a gente faz no caso do Projeto República, mas também especificamente na rádio FMG Educativa, onde a gente tem um programa de rádio super legal e aí eu convido vocês para quem tiver interesse, a rádio está no, ela pode ser ouvida na internet e o programa Decantando a República, ele está lá diariamente às 10h15. A apresentação aqui, ela se chama Decantando a Independência, em função desse recorte que eu apresentei e para fazer essa apresentação, eu pesquisei aproximadamente 30, 40 canções de gêneros variados, samba, reggae, rap, marcha, hino, ópera, canção caipira e eu pude verificar como que os compositores, eles vão assumir o papel aí de historiadores, no caso, então, a apresentação chama Decantando a Independência, a Canção Popular e a História do Brasil e é interessante notar um pouco, eu vou tentar aqui perseguir esses narradores e na maior parte das vezes essas canções o narrador se apresenta como um historiador e trocando em miúdos seria um pouco aquilo que o Tom Zé falou lá em 1973 na música Complexo de Épico, quando ele fala que todo compositor popular é um complexado, eu não diria todo, mas boa parte deles, porque ele vai se meter a falar do Brasil, da realidade à sua volta, da história do Brasil e ele seria complexado porque ele seria, ele se coloca no papel do professor universitário, só que como, você tem um porém aí que é o seguinte, esse professor universitário, ele teria que ouvir os seus alunos e também as ruas, porque senão ele estaria fadado ao fracasso, a profissão iria desaparecer. E eu acho que esse seminário cumpre um pouco isso que o Tom Zé falou lá em 1973, quando ele abre espaço para o rapper, o rapadura chique-chico, quando ele abre espaço para Zélia Duncan ontem, vai abrir espaço daqui a pouco para o Islã. Então, a ideia de se pensar a academia, o professor universitário pensando as ruas, ouvindo as ruas, é um ponto importante desse diálogo e ainda mais nesse contexto que mais do que ouvir, ele precisa falar nas ruas. A gente está vivendo um momento de crise política, outubro está aí e a gente precisa falar muito. Antes de outubro tem setembro, era bom a gente prestar atenção. É justamente em setembro que eu vou começar falando dessa... Bem, então aqui a ideia é um convite para a gente escutar, fazer uma audição coletiva de alguns trechos de canção e aí pensar a respeito deles. Eu vou pedir aqui a Gleicene para colocar o primeiro trecho de uma canção chamada Independência ou Morte, que foi gravada pelo Zé Di, um compositor da escola de samba Vai Vai aqui de São Paulo. E aí E aí A gente está aqui falando de canção popular e história do Brasil e eu falei muito dessa questão dos narradores e o que o Tom Zé não sabia quando ele falava de assumir o papel do professor universitário, no caso do historiador, a gente sabe muito bem que o papel do historiador lá desde Heródoto é lembrar aquilo que todos esqueceram, falar das glórias de Ulisses, dos feitos de Heitor. Mas o historiador também ele se omite, o historiador também ele esquece, ele adere aos projetos de poder. E no caso dessa canção, o historiador aí que canta, no caso o narrador, ele está falando, ele está construindo uma história completamente ligada a um contexto em que no ano seguinte a gente vai ter a comemoração do Sesc Centenário da Independência. E pensando no cenário que ele está construindo, o cenário é o cenário do centro de poder, é a corte, é o Rio de Janeiro. Então ele vai desde o Bonifácio, da maçonaria, eu queria que a Virgínia estivesse aqui porque ela ia passar uma raiva danada. O Zé Di está falando aqui que no contexto da Independência a Leopoldina está apenas rezando. Essa é uma história que, de vista de trás para frente, ela é teoleológica, ela visa um progresso, um futuro que está lá na frente, ela é construída a partir de heróis, então você tem um marco fundador, o herói é sempre, é o Dom Pedro I, o herói é branco, homem, oriundo dessa classe do poder. E aí o que a gente tem? Uma história não apenas quase que teleonológica, ela é linear, ela está garantindo o futuro desse país. Eu estou aqui falando, então, de um historiador avesso a esse silêncio, que a gente tem falado aqui em várias das mesas. uma outra questão interessante é que a interpretação do Zé Di, por mais que seja um samba, a voz é de uma eloquência, é de uma gravidade, a voz, ela anuncia esse projeto de futuro grandioso. e a segunda canção que eu vou colocar agora, ela está dialogando diretamente com esse contexto, é uma canção de 73, e aí, no caso, agora já não é mais um samba, é uma canção de uma dupla caipira chamada Silveira e Silveirinha, ela se chama O Grito, e foi composta pelo Silveira e pelo Martins Neto. Ela é uma canção de 1973. Lecine aí, por favor. O Grito, É uma questão interessante a gente pensar aí, porque o historiador, todo mundo sabe, ou quase todo mundo, quando ele olha para o passado, ele carrega também o seu próprio presente. E, no caso aqui, o olhar sobre a independência, ele é derivado desse momento de celebração autoritária, dessa apropriação da história do Brasil que é feita pela ditadura militar. Na canção anterior, um verso que me chama muita atenção é a ideia de que ninguém segura esse país. Aí, um dos eslogans da ditadura militar. Aqui, no caso do Silveira e Silveirinha, além de reforçar a história contada pelo Zé Di, essa é uma história totalmente pacificadora, ordeira. Esse futuro que é construído e tem início lá em 1822, ele coloca o Brasil no rumo da paz, da concórdia. E o grito do Ipiranga seria o passaporte para a alegria. Ele é um passe de mágica em que todos os problemas do Brasil foram resolvidos naquele instante. E aí, a gente tem uma referência direta também à ditadura, que é um país revolucionário. Ou seja, a gente sabe, no caso, a revolução aqui, entre aspas, seria o próprio golpe de 64. Mas a contradição que eu fico pensando é o seguinte, esse Brasil revolucionário é aquele que mantém tudo no lugar, segundo o próprio Silveira e Silveirinha. E a preocupação de afirmação desse Brasil unido territorialmente, a ideia desse Brasil que ocupa o seu território, também é um projeto político dos generais. Falar de um Brasil grande, um Brasil que pleiteia um lugar entre as grandes potências mundiais, é um Brasil que ocupa o seu próprio território. É uma canção que foi composta, que foi gravada logo após o Sesc Centenário. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o Sesc Centenário em si, a gente tem vários trabalhos profundos sobre... Exatamente. Você lembra qual é? Como é que chama? O livro dela? Ah, não vou lembrar. Mas eu vou olhar... O Fico também tem um outro livro. Eu acho que é um livro muito legal. A terceira, para eu fechar esse bloco, esse lado A, brincando um pouco, até bem pouco tempo atrás, quando a gente escutava as músicas nos LPs, sentia o lado A e o lado B. Então você tinha que levantar, tirar a agulha da vitrola e trocar. O lado A, geralmente, eram as músicas de sucesso que iam para a trilha sonora da novela que tocavam no rádio. Elas tinham um padrão radiofônico de dois, três minutos, o refrão que grudava no ouvido. E o lado B, ele é mais experimental. Ele é... Os fãs aficionados é que conheciam mais esse lado B. Eu vou encerrar o lado A dessa apresentação com essa perspectiva da história oficial, da história imperial, colonial, branca, sobre esse momento de apropriação da história da independência, que é nada mais, nada menos que o hino do Sesc Centenário, gravado pela rainha do rádio, a Sapoti, Ângela Maria, e que foi composta pelo Miguel Gustavo. O Miguel Gustavo é o mesmo que gravou o Pra Frente Brasil. Então, a questão toda desse Brasil grande, esse Brasil que dá certo no futebol, campeão do mundo em 70, campeão na Fórmula 1 com o Fittipaldi em 72 nesse mesmo ano, e que tem aí nesse Sesc Centenário a reafirmação dessa linha evolutiva da história brasileira culminando com o Sesc Centenário. Só um pé de página, o Miguel Gustavo é um grande compositor, porque o refrão, gente, é matador. Reparem o refrão disso. Lembra que você me chamou a atenção? Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Muito legal. Eu estava aqui pensando, escolhendo os trechos das canções para... Todo mundo aqui se mexeu, olha só, olha a cara de felicidade de todo mundo que voltou no tempo. Mas, na hora de escolher, eu fiquei pensando e lembrando das discussões todas, e aí eu tenho que pedir licença para um monte de gente aqui nessa plateia para poder falar de alguns temas. A própria questão da forma como o Dom Pedro I é construído nas narrativas, e aqui nas três canções o Dom Pedro I é um herói, não se fala mais nisso. Ele tem certezas, a figura dele é quase que fora da realidade, ele não é humano, ele é um herói. E ele, pelo poder do grito, ele salva o Brasil. no futebol, a gente tem uma metáfora que é o seguinte, ganhar no grito, ganhar na força, o Dom Pedro sozinho ganha no grito, a independência do Brasil. E nesse caso aqui, mais uma canção laudatória, mais uma canção celebrativa, ela constrói, história rima com vitória, em um dos versos dessa canção. então aqui a história, ela foi totalmente condicionada por um evento que foi, que marcou a história desse país. Então você tem o país continental, você tem a mistura racial, você tem várias comprovações aí entre aspas que esse Brasil deu certo, né? Mudando agora o lado, mudando o disco para não ficar muito chapa branca essa apresentação, eu vou colocar, pedir a Gleiciene aqui para apresentar o meu lado B para vocês. E aí a gente tem um outro tipo de história, uma história que tem mais dúvidas do que certezas, uma história que tem mais perguntas do que respostas, uma história feita de fragmentos, resquícios, o medo que foi falado aqui, né, pelo George, histórias que vão ser construídas em peças soltas de quebra-cabeças incompletos, de personagens que ficaram à deriva em termos do silenciamento, histórias que fazem, que foram construídas a partir de projetos inacabados, possibilidades desfeitas, nomes que foram esquecidos. E a primeira delas, eu vou colocar agora uma canção do Ednardo e o esquecido Ednardo, né, o cearense que veio com o pessoal do Ceará, ele, na verdade, ele é que abre as portas do pessoal do Ceará e aqui ele vai cantar uma música em 76 que se chama Passeio Público. Você coloca pra mim, por favor? Eu fiz dois recortes dessa canção. E aí E aí E aí Aqui deu pra perceber que ele tá falando aqui de Bárbara Alencar e ele fala de uma forma melancólica, uma forma pesada, a voz não é nada afirmativa, né, é um ritmo em que a gente vê aí, escuta a guitarra quebrando um pouco essa monotonia. Mas ele tá falando de uma de uma de uma presa política e e e ele ouve esse lamento, esses gemidos. Então, ao contrário do herói Dom Pedro I, a gente tá aqui falando de uma personagem muito mais real, muito mais próxima da carne do osso, né? E e o que que acontece? Ele chama atenção pra um fato que ele escuta esse 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 som, esse lamento da rua, do lado de fora, né? Como eu falei, a a o historiador quando olha o passado, ele leva o seu presente junto. E o Brasil do Ednardo, o Brasil de 1976, é o Brasil em que a gente sabe existem presos e desaparecidos políticos. Em 75, a gente tem o Manuel Fiel Filho, o próprio 76, a gente tem Zuzu Anjo, a gente tem, não, o Manuel Fiel Filho é 76, o Herzog é 75. Então, ele tá falando de vozes no vento, vozes nas ruas e que precisam ser ouvidas, né? Eu vou pedir pra colocar agora o segundo trecho que é ainda mais impressionante. precisam se aproxima quando tá falando então, a gente tem a gente tem a gente tem o tamanho pra абсолют já Isn't 어려 tipo o a wanted a anyway só E aí eu queria colocar alguns elementos aí dessa canção, que é o primeiro, ele fala do ponto de vista das ruas, né? E eu estava... Ah, antes eu tinha que pedir licença aqui à Antônia, mas como ela não está aqui, ela fez aquela apresentação belíssima ontem da Bárbara. E como a Cidinha também não está aqui, eu vou aproveitar para falar algumas coisas, que é o seguinte, ela estava falando ontem a questão da rua, né? E o orixá da rua é o Exu, ele governa as esquinas, as encruzilhadas, ele é o orixá mensageiro da comunicação. Me parece... Me parece aqui que esse narrador, ele é próximo, ele é amigo de Exu, eu poderia falar, inclusive, que ele poderia ser um tranca-rua, né? Porque ele está ouvindo, ele está fazendo essas conexões. Olhando por uma outra perspectiva, e chamando aqui o Walter Benjamin, quando ele tem os arquétipos todos, e aí ele fala, para conhecer uma cidade, eu tenho que me perder pelas ruas, e aí eu vou ter acesso à fisiognomia dessa cidade, então eu vou me perder nela, vou conhecer o seu passado. Aqui, um desses arquétipos poderia ser, por exemplo, o flaner, né? Que se perde pelas ruas, mas pode ser também o trapeiro, né? Aquele que recolhe à noite aquilo que a sociedade achou que era... que podia ser jogado fora. Ele está reunindo aqui resquícios, fragmentos, vozes desconexas, vozes de fantasma. Mas aí a letra fala o seguinte, vamos descansar à sombra do Baobá. A Cidinha estava falando ontem da árvore do esquecimento lá nas Áfricas, e o Baobá seria essa árvore do esquecimento, né? Que também é um símbolo da cultura pernambucana de Recife. Então, vejam vocês aí esse elemento, vários elementos que são colocados aí pelo Ednardo, mas também nessa narrativa que misturam história, memória e narrativas nesse encontro que vai tentar buscar no passado essa presa política que foi a Bárbara Alencar, né? Se eu não estiver viajando demais na maionese, eu vou dar sequência a essa discussão com a próxima canção, que é o Maracatu. O Maracatu lá do Ceará, e que se chama... Eu estou aqui vendido para o Ceará. Mas daqui a pouco eu vou. Eu vou... O Maracatu que se chama Bárbara Luz da Liberdade. O Maracatu que se chama Bárbara Alencar. Legenda Adriana Zanotto 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 E o Tropeiro Legenda Adriana Zanotto 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 Pedro Américo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pedro Bruno Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto